Essa Saudade E quando amor é bom, a gente se apaixona E se não dá certo, coração quem beija a lona É uma pena o gostar, não ter um aviso Cuidado, se afaste, perigo O coração não entende, reclama feito louco Só quer aquele abraço, aquele amor gostoso E não existe acordo, não existe troca Só você que ele quer, só você que ele gosta O coração não entende, reclama feito louco Só quer aquele abraço, aquele amor gostoso E não existe acordo, não existe troca Só você que ele quer, só você que ele gosta Essa saudade é tanta que eu tô denirando Já me peguei chorando, suas fotos beijando Eu tô na berlinda, sei que sou o culpado Mas atire a primeira pedra que nunca amou errado E quando amor é bom, a gente se apaixona E se não dá certo, coração quem beija a lona É uma pena o gostar, não ter um aviso Cuidado, se afaste, perigo O coração não entende, reclama feito louco Só quer aquele abraço, aquele amor gostoso Não existe acordo, não existe troca Só você que ele quer, só você que ele gosta O coração não entende, reclama feito louco Só quer aquele abraço, aquele amor gostoso Não existe acordo, não existe troca Só você que ele quer, só você que ele gosta O coração não entende, reclama feito louco Só quer aquele abraço, aquele amor gostoso Não existe acordo, não existe troca Só você que ele quer, só você que ele gosta Não existe troca O coração não entende, reclama feito louco Não existe troca Obrigado.